Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi, quinta temporada. Hoje, na verdade, nós teremos uma cerveja e prosa com a Alexandra Gomidi, porque a nossa conversa será com o cervejeiro Rodrigo Braga, responsável pela produção da cerveja artesanal Dinastia. Para conversarmos sobre a cerveja artesanal, sua produção e o mercado cervejeiro em Portugal. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Alexandra. É um prazer enorme estar aqui com você no Cerveja e Prosa hoje. Hoje é Cerveja e Prosa. Para esse bate-papo de um assunto que tanto me agrada, que tanto me fascina, que é a questão da cerveja artesanal. Pois é, Rodrigo. A gente já teve uma prosa lá na rádio, no Olhar de Lá e de Cá, e realmente foi uma prosa super gostosa. Falei, vamos levar isso para a DMTV, porque vale a pena. É sempre um papo bom, né? É sempre gostoso e oportuno falar de cerveja, né? Uma bebida milenar que agrada a população em geral, né? Está presente em várias culturas, em vários países pelo mundo. É um catalisador social que está presente em vários momentos da nossa vida. Então é sempre agradável falar sobre cerveja, principalmente cerveja artesanal, que é um produto que vem crescendo no mundo inteiro. Não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Perfeito. Rodrigo, mas antes da gente entrar no papo cerveja, propriamente dito, vamos contextualizar aqui. Primeiro, para quem nos acompanha possa entender. O que te trouxe para Braga? O que você veio? Por que você escolheu Braga? Aliás, por que você resolveu mudar para Portugal? A história é interessante, né? Eu sou mineiro, né? Nós somos mineiros, brasileiro, né? Nascido e criado em Minas Gerais, Belo Horizonte. É terra boa. É terra boa, né? Da gastronomia, do futebol, da arte, da cultura. Do boteco, né? Do boteco. A gente costuma dizer que lá nós não temos mar, mas temos bar, né? Exato. Cidade com o maior metro quadrado, né? Número de bares espalhado pela cidade. E a minha formação original não é uma formação voltada para a cerveja. Eu sou oficial da Polícia Militar, bacharel em Direito. Fiz minha carreira dentro da Polícia Militar, uma polícia tradicional do Estado de Minas Gerais. Foram 30 anos de serviço dedicados ao povo mineiro. Aliás, uma polícia extremamente respeitada, né? Exatamente, extremamente respeitada, com uma história lindíssima de prestação de serviço, de servir e proteger a população mineira. E eu me dediquei os 30 anos da minha vida na Polícia Militar. Sendo que ao final, mais ou menos aos meus últimos 3 anos, 4 anos, lá no interior de Minas, em Unaí, Noroeste Mineiro, quando lá fui trabalhar, iniciei a questão da produção de cerveja artesanal. Mas de lá para cá, 2016, comecei. Quando chegou 2019, após 30 anos de prestar serviço na Polícia, fui convocado para a reserva. Fui obrigado a me aposentar. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né, Alexandre? E tão jovem, né, gente? Olhar assim, já pensar, já é reposso. Aliás, é o sonho de consumo, mas tudo bem. Falei, para onde eu vou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer no resto da minha vida agora? E assim, nós sofremos, né, com as mazelas do Brasil, com os problemas do Brasil, muito estresse da carreira policial. E veio a ideia, né, de... Eu tinha um primo que morava aqui, que é o Major Carlos. Já morava aqui em Braga? Já morava aqui em Braga. Ele, numa visita lá em Unaí, me falou da cidade de Braga. Eu nem jamais imaginava que existia Braga. E olhem que meu nome é... tem Braga também, né? É, Rodrigo Braga. É, Rodrigo Braga. Eu falei, pô, ótimo. Braga, morando em Braga. Tá me chamando. Não tem nada melhor. E o Carlos, na época, falou assim, olha, a cidade é muito agradável, é uma cidade de médio porte, tem um dos melhores hospitais públicos do país, tem uma população muito hospitaleira, tem prestação de serviços, escolas formidáveis, uma faculdade extraordinária, que é a faculdade do Minho. E fez aquela propaganda. E eu fiquei curioso. E chamou, acendeu aquele sinal, né? Já plantou a sementinha. Isso em 2018, 2019, em março, eu vim visitar Portugal. Fiquei aqui uns 15 dias com a minha esposa, visitamos várias cidades, passamos por Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto e ficamos na casa do meu primo aqui em Braga uns 5 dias. Resultado, saí daqui já com aluguel, aluguel já, contrato já de aluguel firmado, já deixei minhas roupas de frio que eu tinha entrou, já ficou na casa do meu primo. Voltou para o Brasil só para resolver as questões. Exatamente. Isso foi em março, abril, maio eu me aposentei, entrei com o visto de, com o processo de visto. O D7, de aposentado, e em julho de 2019, aqui estávamos, eu, minha família, com os filhos, para estabelecer residência em Portugal. Um país extraordinário. Que delícia. Um país maravilhoso, que acho que foi a jogada certa. Claro que uma mudança nesse nível exige muito planejamento, muito espreendimento, e viemos com uma situação bem tranquila, bem organizada, planejada. Sem depender de nada aqui, na verdade. Mesmo que tudo aqui desse errado, a sua vida não seria impactada. Exatamente. Eu já tinha cumprido minha carreira, com a minha aposentadoria. Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. É claro que tem adaptação cultural, adaptação de um novo país, de novas pessoas. É isso que eu ia perguntar, veio você, esposa... E três filhos. E três filhos. Qual é a idade deles? O Pedro, que está agora estudando, a estudar em Évora, fazendo curso de história, está com 19 anos. Ah, que delícia. Eu tenho o João, que está com 15 anos, e a Isadora está com 11 anos, também todos assim, fascinados com Portugal. Pois é, como é que foi essa adaptação? Foi tranquila? Foi muito rápida. Foi muito tranquila, foi rápida, foi... E Mineiro se adapta muito rápido aqui em Braga, né? É, nós chegamos já naquela crescente de brasileiros, né, vindo para Portugal. Sim, sim, foi no auge. Já foi em 2019, veio a pandemia, né? Logo depois. Um período complicado. Mas já pegou um cenário diferente, com as salas de aulas já quase a metade de brasileiros, né, portugueses. Sem dúvida. Então, já tinha uma onda crescente de migração, né, de brasileiros para cá. Mas foi uma adaptação muito rápida, os meninos adoram Portugal. Hoje, até brinco, falam assim, vamos voltar para o Brasil, nenhum deles querem voltar, querem todos permanecer aqui. Já estabeleceram amizades, vínculos, né, de companheirismo, de amizade, laço de amizade. Então, é um país extraordinário e não acho que não há hipótese de se voltar. Pronto, já está resolvido aqui. Eu costumo dizer, eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, que é a Luísa, que ficou com a mãe no Brasil e minha mãe, que lá mora também com o meu irmão. Então, assim, fala qual que é o ponto negativo de morar em Portugal. É a distância, né, com a minha filha, da família que fica e dos amigos. Fora isso, não tem nenhum outro ponto negativo. Não há hipótese, né, no cenário que hoje vivemos em Portugal, de muita tranquilidade, de muita qualidade de vida. Aqui é um país em que você se vive com qualidade de vida. Exatamente. Isso não tem preço. Não, com certeza. Vivemos de perto a questão da segurança pública, né, dos crimes violentos. E você viveu isso? Eu vivi isso permanentemente, 30 anos ali. Então, você morar num país, numa cidade igual Braga, em que a minha moradia tem um muro de um metro e meio, né, que não tem um sistema de alarme, não há necessidade de me preocupar se minha filha vai voltar bem da escola, se meu filho vai ser abordado, assaltado, roubado. Isso não tem preço. Isso, com certeza. Além do mais, né, Portugal, igual eu falei, tem uma população muito acolhedora, né, uma gastronomia extraordinária, um clima muito agradável, você não tem aquele extremo frio, né, que se vê acima na Europa, no norte da Europa. Exatamente. Você não tem, você está perto de tudo aqui, você pega e passa... É um ponto bem estratégico, né? Bem estratégico. A gente vai falar sobre isso. Então, enfim, tem muitos pontos atrativos. Exatamente. Bom, dá para perceber que é uma condição especial, né, é aquilo que a gente sempre fala, sem dúvida nenhuma, para quem faz a opção de vir para Portugal, sem depender de um trabalho aqui, sem depender de fazer a vida aqui, é a condição dos sonhos de qualquer um. Eu brinco direto com o Rodrigo que ele revive o sonho de todo ser humano, né, que é poder estar em Braga curtindo Braga, só curtindo. É verdade. E é muito importante essa questão da tranquilidade financeira, né, que eu trouxe do Brasil com a minha aposentadoria. É merecido, né, Rodrigo? Faz todo o diferencial. Aposentou é porque trabalhou o que tinha que trabalhar. Comecei cedo, comecei cedo. Hoje é um pouco diferente a dinâmica na Polícia Militar. O ingresso na corporação exige o curso superior para qualquer nível. Então, para o soldado que quer entrar, tem que ter um curso superior. Para ser oficial, tem que ter o curso bacharel de direito. Então, a idade hoje, a média de ingresso de idade na Polícia Militar passou para os 25 anos. Aumentou, né? Aumentou. Com mais 35 anos de serviço, então a idade já vai bem mais acima. Na minha época, não. Em 1989, quando eu ingressei, eu entrei com 16 anos de idade. 16? 16 anos. Era possível, eu fiz o meu segundo grau dentro da Academia de Polícia Militar. Olha, eu nem sabia que era possível. Foi o último curso na Polícia Militar, nesses modos. É um curso de 5 anos, que eu fiz o meu segundo grau em 2 anos, já trabalhando, já tendo disciplinas militares, efetivamente tendo experiências com eventos de grande porte, trabalhando teoria e prática nesse tempo. E aos 21 anos já saí aspirante. Então, são 30 anos de serviço, com 46 anos. Cada polícia, no nosso Brasil, tem o seu estatuto, tem o seu ordenamento jurídico para o Estado, que é um pouco diferente. Em Minas Gerais, na época, era 30 anos de efetivo serviço, vai embora para casa, ganha uma bandeira, um parabéns, né? E vai viver a vida. E vai viver. E vem para a Braga. O que eu estou fazendo? Vivendo bem, com qualidade de vida e fazendo cerveja. Exatamente. Pois é, agora vamos lá. Como que a cerveja, como que a produção de cerveja entrou na sua vida? É interessante. Como eu havia dito, em 2019, 2016, quando fui destacado, designado ao comando de Unaí, Noroeste Mineiro, eu fiquei preocupado. Falei assim, 600 quilômetros da capital, Belo Horizonte, não conheci ninguém. Eu já havia estudado, trabalhado, muita leitura. E é aquela ideia de se fazer cerveja. É uma bebida que me agrada muito, é a minha preferencial, eu praticamente só bebo cerveja a vida inteira. E quando fui destacado, eu falei assim, eu vou fazer cerveja. Minha esposa, você está doido? Falei, vou fazer cerveja. Passei numa loja, comprei o material, kit básico de fazer cerveja e levei para Unaí. Ou seja, começou a preocupar o tempo. Exatamente, como um hobby mesmo. Falei assim, olha, eu tenho que ter, além do trabalho, eu vou estar distante. Eu não sabia na época se a minha esposa ia ou não para o trabalho, ia se mudar. Te acompanhar, é. Me acompanhar com a família. Falei, eu vou enlouquecer. Então, eu tenho que trabalhar e tenho que ocupar meu tempo. Então, eu vou fazer cerveja. E pus isso na cabeça, eu vou fazer cerveja. Chegando em Unaí, um dos oficiais que trabalhava na área odontológica, dentista, hoje é coronel Eversiani, fazia cerveja. E na época era uma jovem. Eu uniu o útil e o agradável. Aí ele olhou meu equipamento e falou assim, olha, o equipamento está bom, mas a gente precisa melhorar alguns ajustes aqui, precisa ter menos trabalho e sair com qualidade. Ele fez a primeira abraçagem comigo, isso já em 2016, depois de uns 4, 5 meses que eu já estava em Unaí, e saiu a primeira versão de uma cerveja, né? Já era a dinastia? Não, não era, não era. Aí eu falei, que nome que eu vou colocar na cerveja, né? A primeira cerveja que nós fizemos foi uma Blondiello, uma Belgian Blondiello, ele ao lado e eu acompanhando, eu coloquei o nome Alferes. Fiz um desenho, uma artezinha ali com Alferes Tiradentes, antigo ali, nosso patrão da Polícia Unital, Tiradentes, e ficou uma cerveja assim. É uma alegria você pegar aquilo, né? Falar assim, puxa, isso aqui fui eu que fiz, né? Isso é uma obra. Com certeza. É igual o pintor, quando acaba um quadro, o escritor acaba um livro. É um artesanal, né? É um cervejeiro, né? Quando pega e vê aquela cerveja servindo, espumando, servida no copo. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz, é meu filho, né? Criatura e criador, é uma sensação diferente. Aí a primeira, como ele tinha ajudado, ficou muito boa. A segunda, eu já fiz um outro rótulo, que era um cachorrinho que eu tinha lá, um pug. Aí eu coloquei Smith Dog, coloquei a fotinha do cachorro, já não ficou lá grandes coisas. E é isso. Aí eu não parei. A partir daí... Aí acaba virando um vício de produção, né? De lá pra cá... Olha só. E fui melhorando o equipamento e experimentando. Pois é, mas aí você veio e isso tudo ficou pra trás. Ou você trouxe alguma coisa? Como é que começou a sua produção de cerveja aqui em Portugal? Aí eu vendi, vendi todo. É uma coisa que eu gosto de dizer. Pra quem... É claro que existe toda uma metodologia, existe todo um processo, um caminho a seguir pra chegar ao produto final que é uma cerveja. Mas não tem tanto mistério. Eu sempre gostei de cozinha. Eu brinco assim, minha origem é fazer churrasco, é estar sempre na cozinha. Mineiro gosta de cozinhar. Pra quem gosta de cozinhar, fazer cerveja é o segundo passo. A história é essa. Então, se eu gosto de cozinhar, eu tenho já uma facilidade com cozinha, você vai fazer cerveja o quê? Você vai cozinhar os grãos, os cereais, os maltes, pra obter um mosto, né? Que através da fermentação, por meio das leveduras, você vai chegar na cerveja. Então, é claro que tem cuidado com sanitização, com limpeza e tal. Tem uma série de coisas a seguir, mas não é nada complexo. Tem canais aí no YouTube, eu costumo falar, o Leandro da Cerveja Fácil, ele faz cerveja de qualquer forma. Dentro de uma panela dentro de casa, de 10 litros, ele faz cerveja. Então, sai cerveja? Sai. É claro que você vai ter cerveja com melhor qualidade e menos com tanta qualidade. Vendi os equipamentos todos em 2019, vim pra cá e aqui tive a surpresa de encontrar equipamentos melhores que do Brasil, com preço mais acessível. Ficou mais atrativo ainda. Não deu outra. Eu, em menos de seis meses, já tinha comprado uma panela de produção de 60, de 50 litros, cerveja, que eu fazia cerveja dentro do apartamento. Gente. Dentro do apartamento, cerveja 3.1. Pra consumo próprio. Pra consumo próprio, né? Sim. E também pra não perder essa dinâmica de estar fazendo cerveja, de estar fazendo os valores. E que te fazia bem psicologicamente também, né, Rodrigo? É uma ocupação, é uma distração, é um hobby. É. E é gostoso, né? Você chega uma convidada, chega um amigo, você serve a sua cerveja e fala assim, isso aqui é eu que fiz. Eu sei que fiz, eu que fiz, é meu filho. Agora fala bem, eu falo mal, fala de mim. E eu gosto, sempre tá escutando, é aí que é importante você fazer a cerveja, compartilhar com os amigos, com outras pessoas, até pra ter um feedback. Claro, claro. De se tá boa, se tá ruim, o que pode ser melhorado. E isso daqui, né, virou uma constante. Pois é, aí você foi, eu vi que você foi realmente tomando uma dimensão. Agora, pra quem tá nos acompanhar, o mercado cervejeiro, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui em Braga, tava começando a se falar muito da cerveja artesanal. E a gente vê realmente isso cada vez mais intenso. Se a gente pensar no mercado cervejeiro aqui, é, professor? É, cresceu demais. Mas, é, os levantamentos, assim, que eu tive acesso, é, de 2012, de 2012 pra cá, é, em 2012 existiam 10 produtores de cerveja registrados. Hoje são mais de 100 em Portugal. Dez anos, ou seja, em uma década, cresceu mais de 10 vezes o número de produtores. Desses 100 registrados, 96 são micro cervejarias. Espalhados em 74 localidades em Portugal, 22 conselhos. É, houve um, no ano de 2022, 2021 pra 2022, houve um aumento de 20% no consumo de cerveja em Portugal. É, Portugal hoje ocupou o 20º lugar na Europa de consumo de cerveja, quantidade de consumo de cerveja. Você pega aqui, hoje em Portugal, um cidadão português consome, em média, 58 litros de cerveja. 58 litros. A República Tcheca, que é a campeã na Europa, são 124 litros por habitante. É, no último, de 2021 pra 2022, houve um aumento de 20%. Eram 48 litros por pessoa, aumentou pra 58. Aumentou bem. E o detalhe, o público feminino também aumentou. Eu tava lendo sobre isso ontem. Em uma década, Alexandre, aumentou, assim, um percentual bem significativo. A cerveja é uma bebida que atrai o sexo masculino, é predominantemente consumida pelos homens. Mas, em 10 anos, em 10 anos, hoje a mulher representa 40% em Portugal do consumo de cerveja. Olha só. 40% de 20%. E, de certa forma, tem o teor alcoólico abaixo do vinho, que é o que é mais consumido aqui. Então, de certa forma, pra mulher, acaba sendo mais leve. Sim. Seria também uma... Exatamente. Hoje, a cerveja artesanal, eu costumo dizer que tem uma palavra-chave, que se chama diversidade. Você tem cervejas altamente alcoólicas, cerveja Stout, cerveja Portes, as cervejas do estilo da escola belga, com teu alcoólico 8%, 9%, 10%, 11%. Que aproxima muito do vinho. Do vinho. Então, cervejas muito alcoólicas, potentes, né? Que a gente costuma até consumir mais no inverno, né? Que são cervejas que você vai apreciar... Mais fechadas, né? Exatamente. Você vai apreciar, você não vai tomar uma quantidade de 9, igual você toma no churrasco. Agora, tem cervejas, igual você falou, na fase dos 3,5, 4... É, refrescante. Cerveja é um catalisador social. Sem dúvida. Então, a cerveja artesanal, dentro da sua diversidade, a gente pode explorar vários campos sensoriais. E é aí que me fascina. Você... São vários estilos... É uma arte, né? Exatamente. São vários estilos, são várias receitas. Eu tenho me estudado e tenho me aplicado, assim, a colocar frutas na cerveja. Isso também, no Brasil, evoluiu muito. E atrai muito as mulheres também. E atrai muito. Principalmente as mulheres. Exatamente. Você pega a cerveja com trigo, por exemplo, daqui a pouco nós vamos servir? Pois é, eu estou olhando aqui, estou só pensando assim, A gente vai ficar só nessa conversa. A gente vai ficar só nessa conversa ou ele vai servir? Vou servir essa aqui. Ah, bom. Vou servir essa aqui. Olha, hoje, cerveja de prosa com o Alexandre Romilli. Muito bom, muito obrigada. Para você, Alexandre. Essa qual que é que a gente vai tomar? Essa é uma blonde ale. Essa é uma... Saúde. Saúde. Essa é uma blonde ale, uma cerveja leve, refrescante, com 4,5 teocólico e ela levou em sua preparação hibisco, mirtilo e framboesa. Por isso que eu não consegui decifrar. Dentro da diversidade, né, que a bebida, né, da cerveja artesanal nos traz. Ela tem o cheiro adocicado. Exatamente. É uma cerveja fácil de beber, própria aí para o verão. Então, é uma cerveja bastante agradável. Em contrapartida, a cerveja à frente, que é a dinastia do Manuel, é uma IPA, uma cerveja IPA, mais conhecida por nós brasileiros como IPA, que traz consigo um teu alcoólico maior, na faixa de 6,5, uma composição de lúpulo muito mais forte, uma pegada de amargor mais forte. Por isso que chama India Payway, porque levavam essa cerveja para a Índia e aí o lúpulo tem um fator preponderante nesse estilo de cerveja, porque o lúpulo ele traz aroma, sabor e ele é conservante. Então, para chegar à cerveja, que a cerveja pudesse chegar até a Índia sem a qualidade que deveria ter e sem qualquer contaminação, eles carregavam em quantidade de lúpulo, então é a cerveja mais amarga. Por isso chamava India Payway, a IPA. E essa, a Dom Manuel, é uma cerveja diferente dessa. É uma pegada mais forte, né, tem, se nota se uma... Que desse é amargo. É, exatamente. O trago aqui, o trago mais amargo, mas é do próprio estilo da IPA. Perfeito. Agora, o Rodrigo. Rodrigo, então isso aqui, gente, é apenas um hobby, isso é o mais gostoso, né? É verdade. Imagina trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta e poder usufruir e falar. Só que você já acabou envolvendo muito com todo esse mercado aqui. Como é que funciona, para quem profissionalmente trabalha, eu não sei se você tem esse conhecimento, essa produção industrial aqui, essa produção da cerveja aqui, é burocrático? Existe, como no Brasil, existe toda uma etapa a ser seguida, a ser superada, de regulamentação, de registro de marca, de registro na parte alfandegária, na parte de impostos. Nós, hoje, nós temos um grupo de cervejeiros caseiros. Aqui de Braga? Aqui de Braga, somos mais de 30. Mais de 30 cervejeiros, só aqui em Braga? Só aqui em Braga, exatamente. Gente! E nos reunimos uma vez por mês. Que delícia! Para falar sobre cerveja, para tratar sobre cerveja artesanal, e cada um traz a sua amostra. E vão fazer essa experiência? E a gente faz isso. Geralmente, os encontros são realizados na letra. Acho que eu vou produzir cerveja. Na letra. E, assim, somos nanos cervejeiros, são cervejeiros caseiros. É claro que um passo para frente, um passo no futuro, é cumprir etapas para estar realmente no mercado de trabalho de uma forma mais exponencial, de uma forma mais forte e mais abrangente. Quando eu cheguei aqui em 2019, antes da pandemia, eu produzi a dinastia em parceria com a Nortada. Isso existe muito no Brasil, que são as cervejarias ciganas. Aqui se chama de gipsing. Você pega uma cervejaria que já está no mercado, já está com a letra, ou sovina, alma, o que for. Aqui em Braga, a letra é muito forte. A Nortada é muito... Exatamente. E no caso, na época, eu fui com a Nortada, fiz um contrato, e usando das instalações, usando a cervejaria Nortada, eu produzi mil litros de cerveja. Da cerveja, dinastia, para dar visibilidade à marca, e levar a nossa receita, o nosso conhecimento, o nosso know-how, para o povo português. E distribuímos isso aqui no Norte de Portugal, nos melhores casas, bares, cafés, que têm exploração. Então, de certa forma, ganhou mesmo a projeção. Foi o que eu tive, uma projeção maior. Olha, agora, o Rodrigo, gente, custeia, não é fácil agendar com o Rodrigo, porque o Rodrigo está sempre viajando, né? Sempre a viajar. É aquele negócio, está reformado, está aposentado, está aqui para curtir a vida, e não é nada aqui, para a gente viajar aqui é muito mais fácil. É isso. Principalmente, tem que ter tempo e dinheiro, né? Mas é muito mais fácil. Verdade. E você tem os dois. Então, como é que você concilia essas viagens, que são, você não para, e essa vida de cervejeiro, porque a coisa está tomando uma dimensão. Como é que você concilia tudo isso? É planejamento, é planejamento, porque a cerveja tem etapas, né? Para chegar no seu ponto final. Então, tem o fazer cerveja, você tem um dia... Então, tem a hora certa que a viagem encaixa. É isso. Perfeito. E já teve casos, eu pedi amigo, colega, né? Do grupo cervejeiro, de confiança e tal. Ô, Tiago, passa aqui em casa, por favor, desce a temperatura para o cold crash. Ai, que delícia. Ou seja, tem essa dinâmica. Tem, porque a gente tem etapas. Então, tem o dia da cerveja, preparação da cerveja. Fiz a preparação, vai para os fermentadores. Ali, eu tenho que trabalhar com muito cuidado o controle de temperatura. Geralmente, fica ali, oito, na cerveja EI, onde a fermentação ocorre na parte superior do fermentador, a temperatura ideal a ser mantida é de 16, 18 graus. 18 graus. Então, eu tenho que manter durante uma semana ali, 18 graus, para que o fermento, as leveduras, comem, né? Eles vão consumir todo o amido ali, todos os açúcares fermentados e transformar aquilo em álcool. Superado é isso aí, ter uma segunda parte de maturação e até chegar no cold crash, que é onde você vai descer a temperatura para que essa levedura, ela decante até o fundo do fermentador e você tem a cerveja mais pura possível. Quanto maior o tempo de maturação, mais o refinamento da cerveja vai ser perceptível. Nas cervejas Lager, que são as cervejas Pilsen, elas levam um tempo muito maior de maturação, de preparo. Então, eu tenho que encaixar isso aí, ó. Tem viagem... Gente, que vida difícil! Eu vou viajar, eu tenho que saber quando eu vou viajar, quando eu vou voltar, eu vou participar de um evento, alguma coisa, então... Sensacional! É planejamento. Como eu sou militar de origem, né? Planejamento. Planejamento para mim, disciplina. Ou seja, de certa forma, você manteve a sua rotina da vida inteira, né? Que é essa organização, esse planejamento, né? Esse cuidado todo, só que agora você gerenciando o seu tempo, gerenciando tudo isso. Rodrigo, você percebe, você começou a mexer com a produção de cerveja lá no Brasil e atualmente está aqui em Portugal. Você percebe, quais seriam, você apontaria as principais diferenças entre o mercado cervejeiro lá no Brasil e o mercado aqui em Portugal? O mercado é muito maior, né? A dimensão, a dimensão, né? E o Brasil consome mais cerveja, né? Independente do número. Nós sabemos que a cultura forte aqui em Portugal é a cultura do vinho. Concorrer com o vinho aqui não é fácil. Concorrer com o vinho é complicado. Tem a questão do valor econômico, né? Você pega cervejas artesanais sempre pela sua composição, pela sua qualidade de matéria-prima. É um pouco mais cara. É um pouco mais cara. Para concorrer o vinho é muito. Até os impostos, a carga de impostos da cerveja é totalmente diferente da carga de impostos do vinho. É mesmo, é maior? É maior. A da cerveja é 23%. O do vinho não é. Então, até isso vai influenciar, vai impactar com o preço final. E às vezes a pessoa, por questões econômicas, pensa, vou tomar um vinho a 3 euros, 4 euros, ou vou tomar uma garrafinha a 2,5. Isso, né? Aqui tem o vinho verde-branco, que é um concorrente... É isso. E no Brasil, culturalmente, a cerveja sempre foi uma bebida muito assim... Porque nós não temos o vinho verde-branco lá. Exatamente. Não é? Porque eu acho que se tivesse... Se tivesse... É verdade. É muita coisa. Nós estamos falando que em Portugal, cento e poucos, né? Lá são 1.874. E a região mais próspera em produção de cerveja artesanal é sul-sudeste. Então, você pega Rio Grande do Sul, você pega primeiro... Rio Grande do Sul é muito forte. Na cerveja? É muito forte. São Paulo é o campeão. São Paulo são, se eu não me engano, são 435 registros de cervejarias. Depois vem Rio Grande do Sul com 335. Minas Gerais com 235. E depois vem Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, alguma coisa. Minas Gerais é tido como a escola belga das cervejas artesanais. É mesmo? Pela diversidade. É, é. A escola belga de cerveja, ela traz uma diversidade enorme de cerveja. Dentro, como você falou, eu viajo de uma forma mais constante. Quando falo que nós vamos para a Bélgica, eu fico rindo igual criança. Aí vem seus brinquedinhos todos lá. Primeiro que minha esposa gosta de chocolate. Então, a Marcela vai para uma loja... Chocolate e cerveja. Na Bélgica, assim, uma loja de chocolate e uma de cerveja. Uma de chocolate e cerveja. Então, enquanto a comer se é um chocolate, eu procuro cerveja. E você entra naquelas lojas de cerveja, você olha, assim, aquela infinidade de cerveja. É uma coisa absurda. É impressionante. É impressionante, assim, espetacular a escola belga. E Minas Gerais é tida como uma escola belga. Pela sua diversidade, pela sua criatividade, na busca de novas receitas, de complexidades na cerveja. Então, assim, eu gosto muito da escola belga de cerveja. Eu gosto de seguir... Apesar de são cervejas que são mais alcoólicas e é perigosa, né? Eu gosto muito. Mas o mercado brasileiro, o mercado mundial de cerveja artesanal está em plena ascensão. E eu acho que é um caminho sem volta. Quem gosta de cerveja... É porque quem gosta de cerveja artesanal não adianta. Pode ter a outra, a industrial ali, mais barata e tudo. Mas quem gosta da cerveja artesanal não abre mão da cerveja artesanal. Ele vai beber, exatamente. E isso é gosto. É gosto. É gosto. Tem vinhos mais... Exatamente. Exatamente. Tem vinhos mais populares. Mas a cerveja artesanal, ela agrada justamente pela essa multiplicidade, essa diversidade. Geralmente é para quem gosta mesmo da cerveja, do gosto da cerveja. Exatamente. E explorar dentro desse mundo. Novos sabores, novas experiências. Hoje também, eu vejo muito no mercado a procura de cervejas maturadas em barricas, de vinhos, de uísque, que traz uma complexidade enorme para a bebida, traz um diferencial muito grande. Nada contra as comerciais. As comerciais têm seu espaço, são cervejas boas. Mas você abriu os trabalhos, né? Começar seu dia, uma sexta-feira, final de semana. Tomando uma boa cerveja artesanal, não tem preço. Pois é. Agora, Rodrigo, você tem participado de bastante eventos também. Alguns eventos, sim. Como é que é? Como é que acontece? Como é que é a aceitação da cerveja? Graças a Deus, a dinastia tem tido uma aceitação muito forte e muito boa. Porque é boa, né? Eu sou suspeito de falar. Você é suspeito. Eu sou pai da criança. Eu posso falar. Mas é boa. Ela tem tido uma aceitação boa. E é justamente por essa questão. Eu tenho explorado algo que, às vezes, não se encontra em Portugal. Por exemplo, eu tenho uma cerveja, uma América Pauê, no estilo... Que não traz um amagor tão grande, um estilo fácil de se beber. Mas que eu ponho, agrego essa receita, uma rapadura. Rapadura? Rapadura. Rapadura, que é um doce, né? Oriundo do melasso da cana. E eu agrego isso na receita da cerveja. Sensacional. Então, quando o pessoal vê a dinastia, o pessoal já começa a... Já sabe que tem um diferencial. Sabe que tem algumas coisas diferentes. Ó, rapaê, uma cerveja. Tem sua cerveja de rapadura? Tem. Cerveja com rapadura. Ela é um pouquinho mais alcoólica, porque a rapadura vai levar o teu alcoólico ali, por causa dos açúcares fermentados ali. Mas é uma cerveja muito equilibrada e deliciosa. Então, eu tenho a Dom Afonso Henriques no estilo sem rapadura e com rapadura. Eu tenho feito... Dom Afonso Henriques. É, é, é. O conquistador. A dinastia da série. É a dinastia. Pronto. Foi outra coisa interessante. Falei, ó, você tinha que vir me perguntar sobre os nomes. Quando eu cheguei, aqui eu cheguei. Lá no Brasil foi Alferes, o Smith Dogg. Depois passou para Unaí Stakes. Uma brincadeira com a cidade de Unaí. Tinha até o tio Sam lá na foto. Também no rótulo. E aqui eu falei, como que eu vou fazer? Que nome que eu vou procurar? Aí eu falei, eu tive a ideia. Vou procurar homenagear as figuras emblemáticas. Os reis, as rainhas. Que sensacional. Que fizeram história em Portugal. Então, coloquei dinastia. E para cada estilo de cerveja, tem um rei com seu apelido. Então, tem o Dom Afonso Henrique, tem o Dom Manuel. E aí tem o Dom Fernando. E a gente vai brincando com as imagens e com os apelidos. E aí, igual você falou da procura, a aceitação tem sido agradável, tem sido muito satisfatória. No sentido que eu tenho agregado nas receitas produtos diferentes. Eu tenho uma payway, Dom Afonso Henrique, e agora eu estou colocando goiaba. 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 Você vê, a polpa de goiaba vem lá do Brasil, da Brasfrute. E eu coloco na receita de uma América Payway. E aí, fica extraordinário. Então, a vantagem, e não só a vantagem, de se fazer cerveja artesanal, é isso. Você usa da sua criatividade, usa da sua imaginação. É por isso que você se envolve tanto, distrai tanto. Olha que hobby delícia. É o hobby que você faz e consome. Sim. Rapadura. Aí, tem uma vitibir que eu faço, que é uma cerveja de trigo, que leva mel, raspa de laranja e coentro. Coentro? Coentro. Mas tudo falando, coentro na cerveja? Sim, mas é só para dar uma pegada ali, uma coisa bem sutil. É muita criatividade. É, é muita criatividade. É, cardamomo, coentro, a gente usa. Essa tem hibisco, mirtilo e framboesa. Eu imagino que é isso que deva despertar também a própria curiosidade nos eventos, né? Inclusive, gente, nós já estamos a nos preparar para o Sexta Hawaii, que é a nossa festa junina, o São João do Brasil, que acontecerá no Parque da Ponte. E, com certeza, Rodrigo vai estar lá com a dinastia, está sempre junto com a gente lá, né, Rodrigo? É, é uma boa oportunidade para experimentar. Rodrigo, está certo que essa conversa, aliás, dois mineiros sentados com uma cerveja na frente, gente, esse assunto aqui, essa prosa não acaba, mas nós temos horário e vamos cumpri-lo. Vou pedir para que você deixe uma mensagem para quem está a nos acompanhar no programa de hoje. Obrigado, Alexandre. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui no Chá e Prosa, a cerveja e prosa, é uma alegria imensurável, é uma alegria enorme falar sobre cerveja, esse bate-papo descontraído, né? E a cerveja sempre fez parte da minha vida. É claro que a gente tem que levar em conta a questão da moderação. Existem certos mitos em relação à cerveja, falar, a cerveja, o uso de cerveja é saudável? Sim, é saudável, desde que seja de uma forma moderada. Tudo na vida com moderação. Há estudos, há estudos que comprovam que a ingestão de um a três copos de cerveja por dia, reduz os riscos de AVC, de Alzheimer, de diabetes. Eu já li, soube isso mesmo. Então, tem estudos. É claro que... O problema é parar nos três copos. É, a palavra é moderação. Então, tem certos mitos, a cerveja faz barriga. Não faz, faz barriga é o seu estilo de vida. Não tem correlação quanto a ganho de peso em relação ao consumo de bebida alcoólica, moderada. Agora, se você consome um caminhão de cerveja e aí vem batata frita, e aí vem os tiragostos, os petiscos... Pronto, vai engordar mesmo. A culpa não é só da cerveja. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal é sempre beber com moderação, beber com mais qualidade, né? Com menos quantidade, procurar uma cerveja artesanal aqui de Portugal. Tem várias cervejas artesanais em Portugal, de altíssimo nível. Igual você comentou, a letra aqui no Norte, aqui em Braga, é espetacular. Ele dera bem, é. É muito boa, tem alma, tem letra, tem a dinastia. Você pode brincar com o alfabeto inteiro. Tem muito. Portugal está crescendo muito no campo da cerveja artesanal. E há espaço para todos. Com certeza. Então, você que está em casa e pensa, ah, é difícil fazer cerveja. Não é difícil. Basta você se interessar, você estudar um pouco, fazer curso. Tem curso online hoje que é possível fazer. E meter as caras. Colocar a panela para ferver, fazer a moagem dos grãos, põe lá, faz a sua braçagem, faz a sua fervura, põe dentro do fermentador. Te garanto, em 20, 30 dias você vai ter cerveja em casa. Que maravilha. Ótimo. Muito obrigada, Rodrigo. Mais uma prosa deliciosa. E um prazer estar aqui. Continue a nos acompanhar. Maruxa e Prosa é um programa de entrevistas que acontece aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV. E às 17 horas do Brasil, no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL